Mas nada demais. Tá tudo certo, né? Tá só um pouquinho assim, arrepiadinho aqui, mas tá linda, linda igual. Arrasou na dança e eu tô muito feliz de estar de volta. Eu ia falar, você fez falta nessa semana que passou. Que bom. Vem pra ficar? Ficou feliz, vim pra ficar, claro. Mas você fez tão bonito lá. Você gostou, Rê? Eu gosto muito de cobrir a Carol, é sempre uma honra fazer você bonita. Fez muito bonita. Mas voltar pra casa é muito bom também, então estar aqui é uma delícia. Seja muito bem-vinda de volta ao seu lugar. Os sabores de São Paulo de hoje vai mostrar um doce delicioso que tem origem controversa. Ao contrário do que é imaginado, a sua origem não é nem portuguesa, nem italiana, mas sim brasileira. Exatamente, o nome é italiano, mas o doce não. Estamos falando da palha italiana, um doce feito com brigadeiro e biscoito triturado. E a nossa querida Pâmela Domingues, sempre ela, conheceu uma família que transformou um trabalho de faculdade em negócio, fabricando palhas italianas de diversos sabores. E claro, Pâmela descobriu uma receita maravilhosa de torta com palha italiana, que vai ensinar tudinho pra gente agora. Vamos ver juntas? Vamos. Então vamos. Juliana Lucas, mãe e filho. Essa dupla comanda uma fábrica que produz exclusivamente palha italiana. Como é que surgiu a ideia de trabalhar com palha italiana? Aí começou numa época que o Lucas tinha que fazer um trabalho na faculdade. Aí ele pegou, ele fez o projeto, toda a parte administrativa do projeto, aí ele teve que levar pra fazer degustação com os colegas da faculdade. E já imagino que o pessoal amou. O pessoal gostou demais. Tanto que depois a gente começou a colocar na marchionete da faculdade e vender lá mesmo. E aí vocês viram que isso era um pequeno negócio na cena. Sem dúvida, porque um foi falando pro outro, que foi falando pra outro, aí começou, não, você não faz também na Páscoa alguma coisa? Então surgiram várias coisas, vários segmentos em cima da palha italiana. Bom, já que vocês dois são especialistas em palha italiana, eu quero entender por que a palha italiana chama italiana, se ela não é italiana. Ela é feita com brigadeiro, que é brasileiro. Que história é essa? Olha, a gente também buscou essa informação, porque todo mundo fala, ai, é da Itália, né? Falei, não, não é da Itália. Isso aí, na verdade, foi desenvolvido por uma colônia no sul do país, tá? Na verdade, uma colônia italiana que estava no sul do país, que queria competir com a colônia portuguesa. Então a colônia portuguesa fazia o tal do salaminho, que é mais ou menos uma palha italiana, com biscoitos, e os italianos resolveram fazer a palha italiana, que seria nesse outro formato. Então é daí que começou as palhas italianas. A base da palha italiana é o brigadeiro, né? O brigadeiro tradicional. Sim, o brigadeiro gourmet, e a gente adiciona biscoitos dentro da massa. Aquele biscoito de amido famoso, né? Exatamente. Exatamente esse. Quais são os sabores que vocês fazem? A gente tem de chocolate, de cookie, de leite em pó, de churros, de bicho de pé, creme de avelã e cacau. Uau! Então, na verdade, a palha é algo que combina com outros ingredientes. Com muitos ingredientes. Dá pra criar mais coisa. Muita coisa. Inclusive, a gente vai fazer agora de limão siriano, que é a próxima. Ai, que delícia! É bom. Bem preciso. Bom, eu já escolhi qual que eu vou experimentar. Eu quero bem a de cacau, que eu nunca provei. Gostou? Amarguinha, né? Que delícia! É bem light essa. Sensacional. Muito bom mesmo. E é isso, ó. Bastante brigadeiro e bastante bolacha. Temos, então, uma palha italiana. Foi um prazer conhecer vocês. Muito sucesso nesse negócio delicioso, viu? Continuem produzindo mais e mais sabores de palha italiana. E eu vou continuar a viagem agora por São Paulo em busca de uma receita, de uma torta que leva a palha italiana. A chefe Bébora Franzoni trocou o trabalho como administradora de empresas por uma vida mais açucarada. Há oito anos, ela é confeiteira e ela preparou essa mesa linda pra gente, pra provar que a palha italiana não precisa, necessariamente, ser consumida sozinha. Ela pode ser incorporada em várias sobremesas, né? É, é verdade. A gente fez várias demonstrações com brownie, com palha italiana, torta de palha italiana, recheou um bolo com palha italiana e aí tem todas as outras opções individuais. Fantástico! Que pode ser comercializado ou feito pra própria casa. Posso escolher um doce desses pra você ensinar a gente? Claro, qualquer um. Ó, eles são todos muito bonitos. Esses nakeds aqui estão sensacionais, Mas, eu nunca experimentei palha italiana desse brigadeiro cor-de-rosa. Ensina a gente essa torta? Vamos lá? Tudo pronto? Vamos para os ingredientes dessa torta de palha italiana de brigadeiro rosa. Para a massa você precisa de 50 gramas de biscoito triturado, 30 gramas de manteiga e 15 gramas de açúcar. Para o brigadeiro, uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, 50 gramas de leite em pó sabor morango e 100 gramas de biscoito. Qual que é o primeiro passo? É bem simples. Aqui eu tenho manteiga em temperatura ambiente. Tá. A gente vai misturar tudo. Este aqui, ó, o biscoitinho. Isso, triturado. Que você conhece. Tá. Posso pôr? Pode. Aí agora é bem simples. A gente vai colocar na forminha. Ela vai grudar, né? Isso. Você nem untou a forma, então? Não, nem precisa. Nem precisa. Aqui eu fiz um pouquinho mais do que a receita, só para a gente não faltar nada. Acabou. Ele tem gosto de brigadeiro, de chocolate ou... E agora a gente leva para assar por uns 10, 15 minutos. Depende do forno. 10, 15 minutos, qual a temperatura? Isso, a 180 graus. Perfeito. Tá? Enquanto isso, podemos fazer o brigadeiro? Isso, a gente vai botar no forno e faz o brigadeiro. Combinado. Agora é ainda mais moleza, né? Agora é mais ainda. Fazer um brigadeiro clássico com biscoito. Uma noite é muito pouco para amar, é o mar, é o mar. Bom, aqui a gente misturou tudo. Você está usando aquele leite em pó de morango, sabe, gente? Aquele famoso? Aquele rosinha. E esse sotaque bonito é de onde? Esse sotaque de floripa. De floripa? Lá no sul não é muito... A pessoa não come, não é muito acostumada a comer. Ah, não é comum? Brigadeiro rosa. Aqui em São Paulo a gente gosta. Aí já está pronto, então, para receber o biscoito. Isso, a gente desliga o fogo, tritura o biscoito com a mão mesmo e joga tudo aqui dentro. Aí esse é aquele outro biscoito, barra bolacha, né? Compridinho, sabe? Tradicional. É, que usa para bastante toque. Isso. Aqui está pronto. E você deixou em pedaços bem generosos, né? Isso, como a gente vai fazer para recheio de toque, Você não precisa ser muito trituradinho. Tá certo. É bom o pessoal sentir o gostinho do biscoito. Vamos montar? Vamos. Espetáculo, hein? Que imagem é essa? Quero. Será que eu vou queimar a língua? Aí aqui eu só dou uma arrumadinha para deixar ela bem retinha. E agora a gente vai levar para gelar. E está pronto para servir. E está pronto para servir. Quanto tempo de geladeira? Deixa umas quatro horas, se for na geladeira. E se for no freezer, uma horinha já consegue esfriar tudo. Receita mais fácil da vida essa. Essa torta já estaria pronta para ser servida. Então se o pessoal de casa quiser servir assim, está lindo. Podia botar um açúcar em cima, um biscoitinho. Ou biscoito também. Exatamente. Mas nós iremos trabalhar com morango. Frutas frescas. Que espetáculo, hein? Gente, quem olha para essa tortinha, parece o quê? Que é difícil fazer e que é caro, né? E não é caro e é moleza fazer. Rapidinho a gente terminou. Estou de cara. Posso experimentar? Vamos lá, então. Ai, como eu sofro. Nossa, muito bom. Eu gosto do brigadeiro rosa. Gosta? Ele tem um sabor de infância. É, é verdade. E o legal de combinar com morango é que fica o azedinho com doce, quebra muito bem. Sabe quem eu acho que vai gostar também? Quem? O pessoal do estúdio. Vou levar essa tortinha para eles e outras delícias com palha italiana. Segura aí que eu estou chegando. Aqui, essa mesa é maravilhosa. Tudo que é fechado, tudo do bom e do melhor, não é, Pamela? Tudo do bom e do melhor, sem dúvida alguma. E é tudo palha italiana. E não parece. Não, e não parece. E é um doce que basicamente é feito de brigadeiro com bolacha, né? Fefito, venha cá. Venha para cá, Fefito. Vocês estão me chamando para fazer esse sacrifício de comer um doce a base de brigadeiro? De novo. Você não quer? Então, olha. Ah, imagina. Tudo bem, Pam? Tudo bem com você? Gente, estou muito animada com essa palha. Você gosta de qualquer brigadeiro? Qualquer brigadeiro? Qualquer brigadeiro, gente. Está de bom. Olha aqui. Aquele ali da ponta, Ren, foi o que nós ensinamos na matéria. E eu acho que foi um dos doces mais bonitos e fáceis que nós já fizemos. Ficou lindo. Então, realmente, essa receita vale a pena fazer. Faz uma fita. Não faz. Faz uma fita. Parece que você fez assim, nossa, que doce, espetacular que eu fiz no domingo para vocês. E é uma bobagem. Quer experimentar esse? Ah, imagina. Senão eu já vinha que pegar o prato. Ele já foi no pratinho. Vamos colocar no mesmo prato? Vamos. Esse aqui tem uma camada de bolacha embaixo. É aquela bolacha mais escurinha. E aí ele é um bicho de pé de palha italiana. Porque a palha italiana nada mais é do que brigadeiro com qualquer tipo de bolacha e de qualquer sabor, né? Então, por isso, a gente pode fazer de limão, de chocolate, de brownie, de chucos, de leite de pó. Ah, eu estava partindo e peguei fazendo assim, ó. Sabe quando está com a água na boca? Abra os trabalhos. Vamos lá. Esse doce, minha gente, vale assim muito a pena. Hum! Olha que simples. Você dá? Muito bem. Não é muito bom? E colocando frutas na matéria, nós colocamos morangos em cima. Ficou tão lindo. Ficou um azedinho com um docinho, assim, espetacular. Desculpa, desculpa, estou repetindo, vou ter certeza. Você achou interessante, Fitor? Muito. Agora, olha outra proposta legal aqui, que é esse naked cake. Nossa, que lindo. Olha que bonito. Parece bolo de casamento. Parece, não parece? Ai, parece bolo de casamento. Você já contou? Eu acho que o pessoal de casa sabe, né? Vocês estão sabendo dela? Vocês estão sabendo que eu estou noiva? Gente, eu estou noiva. Eu não tenho anel. Eu recebo mensagens todos os dias. Cadê o seu anel? Ficou grande. Ficou grande quatro números. Nossa senhora, mas que dedinho mínimo. Quatro números. E o meu noivo, né, agora, ele é mexicano e ele comprou no México. Então, eu tenho que trocar lá. Então, eu ficarei sem anel por um tempo. Mas eu estou noiva, gente. Foi pedido em casamento no México. Mal que lhe. Ficou grande. Ô, Pamela, por que você não faz o especial casamento pra gente? Eu acho. Você não acha legal? Eu acho. Eu queria fazer um Missão Noiva. Acho incrível. O que seria Missão Noiva? Então, o Missão Noiva seriam várias matérias relacionadas ao mundo do casamento, mas com curiosidades. Porque, assim, tem tanta coisa interessante. Tem gente que casa embaixo d'água. Tem empresas que realizam pedidos de casamento de forma diferente. Você vai casar esse ano? Eu vou casar esse ano. Do jeito tradicional ou embaixo d'água, no paraquedas? Não, tradicional. Eu quero, assim, um pouquinho mais moderninho. Mas, assim, tradicional. Vou entrar bonitona de noiva. Sempre que. Acho ótimo. Até pra gente acompanhar os preparativos. Não é. Eu acho que a gente podia pensar em uma Missão Noiva. Acho que pode ser bem legal. E, é claro, de falar das comidinhas diferentes também que envolvem esse mundo do casamento. Isso daqui não parece um bolo? Parece totalmente. Você como noiva? Eu como noiva. Não ia gostar de ter esse bolo? Ah, eu acho que eu ia amar. E o legal é que o seguinte, aqui dentro tem palha italiana de doce de leite, tá? Então, também é palha italiana. No meio é massa de bolo intermeada com... de pão de ló tradicional, intercalada, então, com a palha italiana de doce de leite e esse açúcar bonitão e flores comestíveis. Muito chique, né? Vocês querem cortar também esse ou querem já seguir? Olha, tem tanta coisa gostosa. Não, isso. O que é esse? É que dá muita dó. Esse aqui é torta de leite em pó. Sabe aquele leite em pó? Sei. Então, da mesma proposta que o de bicho de pé, esse aqui é feito de leite em pó. Só que ele tem várias camadas de bolacha aqui, ó, mais organizadinhas. Tá com a proposta, né? Mas é a mesma proposta. O Fefito tá na intenção. Na intenção. Sabe o que eu acho mais legal? É que a gente não tá acostumado a ver pá em formato de bolo. Exatamente. Eu nem sabia que dava. Nós não estamos acostumados a ver pá de vários sabores. É só brigadeiro tradicional. E aqui tem, ó, brigadeiro de morango, leite em pó, brownie, churros, cookie, cacau. Esse de cacau, que é mais amarguinho, que é pó de cacau mesmo. Já que ela falou, esse de cacau. É muito gostoso. E as rebarbinhas que sobram quando você corta, olha o que eles fazem, ó. Que eu acho sensacional. Ah, isso é com rebarba. É a rebarba, porque quando você corta os quadradinhos pra vender, que é uma ótima opção pra venda também. Olha como é que é o meu lindo. Sobra. Esse é bem gostoso. E aí tem esses que são os petisquinhos que você pode também banhar em chocolate. Chocolate branco, ou chocolate amargo, ou ao leite, ó. Também é sobra. Também é sobra, só que essa é uma sobra banhada. Aí tem de creme de avelã, de chocolate, o céu é o limite. Mas é mais fácil comer com as mãos, Fefito. Pode comer com a mão. Ele é durinho, né? Ele é sequinho, é pra comer. Vamos provar um de leite em pó? Vai, leite em pó. Vamos de leite em pó. Desculpa. De leite em pó. Posso pôr a mão? Pratinho, pratinho, pode. Aqui, ó. Leite em pó pra vocês. Vamos lá. É, dá uma mordida. Pode dar uma mordida. Dá uma mordida, ó. E esse é um doce, quanto mais velhinho, mais gostoso ele fica, né? Quanto tempo dura, Pam? Sabe que eu não sei, assim, precisamente, eu não sei. Eu acho que embalado, se eu não me engano, era um mês. Bastante. Mas com geladeira, ele dura bastante, porque ele pode ficar um pouco ressecado, não tem problema. Só que esse é bem cremoso. Ai, que fantástico. Que bom que vocês gostaram. E pra finalizar, ó. No pote. No pote. Por que não desconstruir o que a gente construiu, né? Boa. Então, aqui tem a palha italiana com os brigadeiros também. Então, mais uma opção. Ah, são duas opções de brigadeiro aí? O branco e o escuro? E aqui no meio tem a parte do biscoito também. Pra vender, maravilhoso, né? Não, só ideias fantásticas pra vender. Essa torta, quem fizer, manda pra gente. Eu quero muito saber o que vocês acharam, porque... Essa que a gente comeu? Essa aqui. Saborosa, assim, ó. É a melhor de todas, eu achei. E você faz em 10 minutos. Como? 10 minutos. 10 minutos mesmo. Depois de geladeira, óbvio que demora um pouquinho mais, mas assim, não é nem 10 minutos. É muito fácil de fazer. Muito rápido. Muito rápido mesmo. Quem que te ajudou a montar essas mesas maravilhosas? São duas mesas que... Então, foram dois times de pessoas, né? Então, essa torta, quem ensinou pra gente foi a Débora Franzoni. Maravilhosa. O Instagram dela é arroba Débora Franzoni. E o telefone é o 972573612. E várias delícias aqui dessas pequenas mordidas, são justamente da Pequenas Mordidas. E o Instagram é p-mordidas. P-mordidas. E o telefone 94024-5511. E assim, a mordida pode ser grande ou pequena, pouco importa, né? O que importa é... Ela foi falando, eu já fui lá. Pode colocar tudo na boca, tá dando certo. Pamela, quantas novidades você de volta, missão noiva que a gente já endossou, casamento para esse ano. E vamos pensar em pautas diferentes para esse ano também, né? Assim, outras novidades, além dos sabores, outras curiosidades de São Paulo. Estamos cheios de ideias. Ah, mas traz mais sabores. Na produção. Trarei. Mais falta. É, trarei. Seja muito bem-vinda à sua casa. Muito obrigada, viu? Pra você, boa semana. Sexta-feira você tá aqui, né? Claro, com as melhores dicas culturais. Seja curiosidade, você pegou buquê em algum casamento? Eu peguei. Ah, funciona a noiva. Jura? Eu peguei buquê, e eu peguei buquê de uma grande amiga minha, e foi um jeito tão legal de buquê, que é um buquê com fitas. E aí a noiva vai cortando as fitas, e quem fica com a última fita é dona do buquê. Você ficou com a última fita? Eu fiquei com a última fita, e a filhinha dela será da minha no meu casamento. Quanto tempo faz isso? Isso faz um ano, um ano. Eu tenho esse buquê, até arrepio, eu tenho esse buquê em casa, e essa menininha vai entrar com o buquê na mão. Ah, coisa linda. Porque eu guardei, não era buquê de flores naturais, como era de fita. Ele é de fita, o buquê, coisa mais linda. Então eu peguei, gente, acredita. Funciona. Lutem todos os buquês, lutem. Acasou, a felicidade contagia, né? Ah, eu tô muito feliz. A gente tá todo mundo tão feliz. Ah, love is in the air. Nossa, é, pra quem não é. Todo mundo feliz, até daqui a pouco. Até.